Bom, mais uma vez, eu quero agradecer aí a presença de vocês, dando continuidade à montagem de time, nós estamos aqui a apresentar mais um zagueiro, já se apresentou, já está trabalhando, tem feito a parte física, ontem, vou fazer academia cedo, o Daniel sai correndo lá, ele viu, o Daniel, todos receberam, acho que uma breve apresentação dele, vem hoje para tornar essa defesa do São Bernardo uma defesa forte. Como estávamos dizendo, a gente vem insistindo no processo, na lógica do São Bernardo é montar um bom time, é montar um bom elenco. O São Bernardo quer fazer, quer buscar, trabalhar para buscar essa vaga do brasileiro, São Bernardo tem a responsabilidade de uma Copa do Brasil, e precisava montar um grande time, montar um grande elenco, e sobretudo trazer jogadores que querem, que precisam e têm condição de vencer. Sem dúvida nenhuma, o Daniel é um desses atletas, o São Bernardo pescava, estava no Ceará, com muita desculpa, depois veio lá no Ceará, de Jaú, já jogou com o Samuel também, já jogou com outros atletas, nem todos foram divulgados ainda, da imprensa, e hoje vem aí, busca de trabalhar para fazer parte da defesa titular do time, sem não conseguir estar pronto para entrar no momento em que ele for chamado, mas sem dúvida nenhuma, é um menino que quer ainda trabalhar e tem potencial para estar em um grande time, e nesses termos, veio para ajudar o São Bernardo a fazer o Campeonato Político que essa cidade deseja, que o clube deseja, que essa torcida deseja. Então, quero dizer, Daniel, que é uma honra para mim te apresentar para a imprensa, é uma honra para mim, para nós do São Bernardo, tê-lo aqui conosco, desejar que Deus te abençoe nessa sua caminhada, que você possa vencer essa etapa de uma forma que o futebol apareça cada vez mais e que você possa atingir os teus objetivos, que é começar a ver retornar financeiramente todo aquele trabalho que você deve se dedicar desde mim. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, e queria te convidar para vestir a camisa de São Bernardo. Obrigado. Opa, pode trocar, se quiser fazer a nossa foto. Embaixo do caderno, o caderno, o caderno. Se quiser tirar, pode tirar também, porque o calor está demais. Duas não estão dando, uma só está difícil. Deus te abençoe aqui, você não dá, não te viu? Está aberto aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, Boa tarde, presidente, boa tarde. Marques, prazer em te conhecer e desejar, desejar boa sorte para vocês, nós da Pará de Céu, estaremos todos torcendo para o São Bernardo, todos os jogadores que aqui estão se apresentando. Primeiro, vou fazer duas perguntas para o senhor presidente. Todos esses jogadores que já foram apresentados para o campeonato de 2013, teve o aval do treinador Luciano Dias, ou ele teve a indicação dele, ou ele foi comunicado após a chegada dos jogadores? E a segunda? E a segunda é que se o São Bernardo, com esse time que o São Bernardo está montando, as pretensões de São Bernardo, está atingindo a sua expectativa. Esse elenco foi até agora, e alguns que o senhor não divulgou ainda, mas a gente sabe que tem alguns outros jogadores que o senhor já conseguiu conversar, e não pode divulgar. Vamos lá. O São Bernardo, o que eu tenho dito, diferentemente de muitos clubes, o técnico não chega com a renca de jogadores dele. No São Bernardo, quem contrata os jogadores é o São Bernardo e com o técnico. Todos os jogadores que o São Bernardo contratam, o técnico tem ciência desse jogador, opina sobre o jogador, o técnico pede jogador. A diferença é que no São Bernardo a diretoria, e é um trabalho que eu venho destacando, a excelência desse trabalho, coordenado pelo Ligar, que é o diretor do futebol, no São Bernardo, o São Bernardo monta seu time juntamente com o técnico. O diferencial é que não é o técnico que monta. O técnico que indica, a gente acompanha, a gente veta, agora, é óbvio que eu não vou trazer nunca um jogador sem a aprovação do técnico. Eu vou trazer o jogador, gastar dinheiro com o jogador e vai. Mas, cara, eu não confirmo, cara. Então, são coisas do futebol. Obviamente, o técnico tem conhecimento de todos os nomes e, junto conosco, decidimos. Eu participo, o Ligar, e a como ser um técnico. O técnico, né? Nesse período que o Luciano esteve fazendo o brasileiro, o Ligar falava com o Luciano pelo menos três vezes por dia. Os jogadores, como é que estavam caminhando, as contratações, os feedbacks e tal. Então, resumindo e concluindo essa questão, o Luciano tem conhecimento, tem aprovado, muitos nomes foram indicações, inclusive, do Luciano, que nós aprovamos. Outros são, nós acompanhamos, submetemos e tal. Bom, a segunda questão é a seguinte. Eu, por exemplo, não estou apresentando um zagueiro nos Colossos. Estou apresentando um zagueiro que foi campeão do Cearense esse ano. Campeão Goiânia, 2010, para o Atlético de Alguiense. E aí, vários. Luciano, Palmeiras, vários clubes do Paraná, íntegro do Rio de Janeiro do Sul, Atlético, Mineiro. Com muita experiência. É uma pessoa que está no auge da maturidade. Zagueiro, eu acho que o bom zagueiro, ele começa a ficar bom quando ele começa a estar com 27 anos, 28 anos, que aí ele já passou por essas pedreiras todas aqui que o Daniel passou e tal. É o auge da maturidade dele. Acho que ele tem muita lenha para queimar. Com certeza ele quer mais. Vocês vão estar perguntando a ele. Ele não veio para aposentar no Soberano. Pelo contrário. Ele quer fazer um ganho de paulistão porque ele quer estar no São Paulo, no Corinthians, no Cruzeiro, no Clético de novo e tal. Até porque a diferença salarial é algo imitante de um público ao outro. Eu estou muito satisfeito com o time que a gente está montando. Estou muito confiante. Eu diria a vocês que eu tenho que, às vezes, cuidar um pouco dessa confiança. Até porque o futebol tem um fator surpresa muito grande. As coisas podem, no começo, ser muito complicadas. Mas eu confio muito nesse elenco que a gente está lutando. Eu acho que é um dos times... Hoje o São Bernardo, no papel, eu estou vendo que os demais clubes estão anunciando. Hoje, no papel, eu brigo entre os oito. No papel. Esse time precisa se encaixar em campo. Precisa ter aquela química que no futebol, às vezes, né? Sobretudo, nós precisamos ter... Vou usar uma frase que o Edgar, outro dia, alguém comentou comigo, né? Um clube só de bambambã, mas o ambiente é ruim, a fadada não chegar em lugar nenhum. Às vezes, o time não é nem dos bigodes, mas o ambiente é bom, o grupo é unido, esse time vai pegar lá em cima. Então, eu acho que o time é muito bom. Se aquilo que acontecer, tchau. Esse time vai nos dar muita alegria à cidade, aos atletas, à imprensa, ao torcedor. E, Marques, você já jogou com algum desses jogadores? Você já foi treinado pelo treinador do São Bernardo? Eu já joguei com alguns jogadores que foram em passado, que estavam com os clubes, não só uma vez, às vezes, até mais. E são os jogadores que, realmente, têm todas as condições de fazer um excelente campeonato. E atingiu o objetivo dele. Acho que o São Bernardo tem um grande objetivo e a gente veio para somar, para ajudar. Então, são nomes que a gente confia. Eu, quando fui procurado e a gente foi começando uma conversa, eu também quis saber. Porque o Campeonato Paulista, gente, não é a coisa mais fácil do mundo, não. Hoje é um dos melhores campeonatos do país no primeiro semestre. Pode ter certeza, isso é com o maior número de dificuldades. E se você não joga na equipe competente na equipe de chegada, você pode também estradar seu ano. Então, de apoio com aquilo que o São Bernardo foi contratando e que a gente conhece, eu acho que tem tudo para dar certo. E por que você escolheu o São Bernardo? Quais informações que você tem tido do clube São Bernardo? Você optou para vir para o São Bernardo? Primeiro, quem vive no futebol, ele está atualizado, ele está atentando do que se passa. Mesmo no Ceará, você vê que o São Bernardo é uma equipe em ascensão. Fazer o que o São Bernardo fez não é fácil. Uma equipe que vem subindo a cada ano, uma equipe nova, mas só tem crescido. No momento que tropeçou e seguindo, ela já retornou. Isso daí não é fácil, porque a gente tem histórias de muitas equipes aqui no interior com maior credibilidade e não conseguiram voltar até hoje. O São Bernardo caiu e no ano seguinte voltou. Isso não é fácil, isso daí parece ser fácil. Mas para quem conquista é muito difícil. Então, você tem que analisar essa parte. É uma equipe em crescimento. Uma equipe que vem crescendo no meio do futebol e procurando seu espaço. E a gente também procura voltar no espaço nosso também. A gente sabe que é uma equipe que tem a ser informada para se manter e para fazer um grande campeonato. Um objetivo. Não é uma equipe que vai entrar para se manter na primeira divisão. É uma equipe que vai entrar para fazer o seu melhor e para publicar os seus objetivos. Por isso que eu obtei por isso daí. Por conhecer muitos dos atletas que estão vindo aqui. E por saber também a seriedade da diretoria, o clube, a estabilidade. Como é que se diz? O que o clube te oferece? Acho que as condições de trabalho aqui, elas são perfeitas. Acho que aqui o jogador do clube, ele tem tudo. Ele tem uma boa academia, ele tem uma psicologia, uma equipe médica. Ele tem tudo que se precisa. Então, isso pesa muito. Salário em dias, né? Salário em dias, que hoje em dia, que isso não precisa falar. Acho que, para quem conhece a dignidade do presidente, da equipe toda, acho que não precisamos nem comentar isso daí. É uma coisa que a gente nem se preocupe. Mas essas condições de trabalho aqui são perfeitas. E com isso daí faz com que atraia a gente também para vir e conquistar nossos objetivos junto com o Sombregado. Então, isso daí tem sido o primordial na estúdio. Da minha parte, muito obrigado. Boa tarde, Vinícius hoje livre. Uma pergunta que pode valer para os dois. A tabela do São Bernardo, cinco primeiras rodadas, é bem complicada. Tem jogo, tem clássico, tem jogo contra time grande, jogo pedreira fora de casa. Essas cinco rodadas, vocês acham que vai ser determinante para o futuro do São Bernardo na competição? E se o São Bernardo não conseguir a quantidade de pontos, a expectativa de vocês, vai ter uma mudança de planejamento, uma mudança de técnico? Eu diria que, no primeiro momento, eu achei isso muito ruim. Hoje eu acho muito positivo. É como você vai fazendo qualquer coisa na tua vida e você tem uma barreira grande e depois que você transpõe ela, aí vem uma calmaria. Qual é o momento melhor para você pegar essa barreira? Agora ou lá na frente? Eu prefiro, no primeiro momento, me assustou, porque eu jogo com o Santos em casa, eu jogo com o Palmeiras fora, eu jogo com o Guarani fora, um time que, embora tenha caído, é um time que tem camisa. Eu jogo com, até poucos dias atrás, estava entre os 40 melhores do brasileiro, do Brasil, estava na Série B do brasileiro, é isso. Palmeiras, Santos, Guarani, jogo depois com o Botafogo fora, que é um adversário direto nosso para buscar a vaga do brasileiro, inclusive. E depois eu faço um jogo muito difícil em casa também, que é um clássico com o São Caetano, que hoje pode ser visto como o 25º clube do Brasil. Ele teve a mesma pontuação dos dois que subiram acima dele, mas com o número de vitórias a menos, uma vitória a menos, ele não subiu. Então, eu acho que será uma pedreira. Eu estou preparado para essa pedreira, eu estou preparado para, inclusive, sabendo que é um momento complicado. É um momento muito complicado, esses cinco primeiros jogos. Eu, na coletiva passada, que eu apresentei o Gil e o Castan, eu ali afirmei que o meu técnico, que nós sabíamos que o time poderia sair dessas cinco partidas numa posição fragilizada de pontuação. E, portanto, desde já, desde aquele dia e não de hoje, eu garanti a permanência do técnico. Eu sei que será... é aquela coisa que eu tenho que transpor. Agora, se eu posso sair dali também muito fortalecido. Então, partindo de que eu sei que é muito difícil e que a lógica é eu ter problema nesse processo, pode, por outro lado, eu, nesses jogos, sair com uma pontuação interessante. Aí eu vou dizer uma coisa, eu vou brigar lá na frente, lá na ponta. Eu vou brigar na ponta. Se eu sair fortalecido ali, o grupo sairá fortalecido. Porque isso é uma pedreira para o time, mas, sobretudo, para o grupo de jogadores, é uma pedreira. Eles sabem que o São Caetano é clássico, é um time de muito respeito, é um time onde o elenco é caríssimo. Por outro lado, é um time que a base toda do brasileiro foi mantida, inclusive fortalecida, a base desse time que fez um bom brasileiro. Foi fortalecida e eles mantiveram toda a base. O São Caetano é muito forte. O Palmeiras tem a obrigação de fazer um paulistão, porque senão vai ficar, a coisa pega lá. Acabaram de cair no brasileiro. Se fizer um paulistão ruim, vão ter muito problema. E o Santos vem, a priori, completo, para jogar aqui com o Neymar e tudo mais. Mas, estamos preparados. Estamos preparados para o que der e o que vier. Estamos esperando. Se você me perguntar qual é o momento de maturidade, de que esse grupo terá maturação natural, você é a partir da quarta, quinta rodada, o grupo começa a se conhecer, começa a se entrosar mais. De uma oportunidade que é tiro curto. São 19 rodadas. Agora, nós temos uma história, você não sabe, mas no ano que nós subimos, nós tínhamos... No ano que nós subimos, nós tínhamos... Na quinta rodada, na sétima rodada, nós só tínhamos cinco pontos. No primeiro ano. Aí, o time dizia mesmo, vamos ganhar. Nesse ano, agora, nós fomos campeões, inclusive. Na quinta rodada, nós não tínhamos nenhum ponto. Perdemos os cinco primeiros jogos. E aí, depois, se eu for pegar o histórico, vai ser bom que os cinco primeiros jogos, eu não vou ter acostumado a perder. Aí, eu só preciso fazer o que a gente vem fazendo e tal. Mas, assim, deixando a brincadeira de lado, eu acho que pode ser que a gente saia muito fortalecido. A gente saia muito fortalecido esse torcedor. Então, a gente faz uma foto com ele com a camisa de roupa. Tá, obrigado, viu? Tá bom, fica tranquilo. Desculpa o atraso. É, sem problema. É bastante que te atrapalha. É, bastante. Fala muito. Fala muito. Daniel, você também prefere essas fedeiras primeiro, já com a sua experiência no futebol. E queria que você falasse também um pouco da concorrência, pela titularidade. Está vendo? São Bernardo está trazendo os zagueiros, né? Então, Luciano Castan. Samuel. O Samuel voltou no março. O Março. O Março. O Março. O Março. E se você tem um futebol potencial, que a gente vai fazer com o time grande, voltar com o time grande, com o Corinthians, com o São Paulo. Galera, como eu falei, eu tenho meus objetivos, assim como o São Bernardo também. A titularidade, ela vai vir com natural. Acho que vai jogar aquele que tiver melhor no momento. Isso que se faz uma equipe forte, onde se há o respeito entre jogadores, independente da posição, você tem que respeitar quem tem os jogantes e procurar seu espaço no dia a dia. E, claro, a gente vai trabalhar o tempo todo, buscando sempre estar o mais preparado possível, porque nós sabemos que são jogos difíceis, mas não podemos pensar em cinco primeiros jogos, e sim pensar nos 19 primeiros. Porque não vai nos dar as classificações, não vão ser os cinco primeiros. De repente, você pode surpreender nas cinco primeiros, e já aconteceu isso em várias equipes, começar ganhando, e depois cansar no final. Prefiro ter uma campanha regular, uma campanha que chegue, e atinge o objetivo do que você começar arrasador, depois cansar, ou até mesmo começar. Então, acho que temos que ter uma irregularidade e procurar pensar jogo a jogo. A classificação nossa, o nosso objetivo vai ser deduzido e resumido num jogo a jogo, e não em blocos de jogos. Acho que procurar pensar jogo a jogo, se não pegar agora no começo, a gente vai ter que pegar no final, então a gente tem que saber que são jogos difíceis, mas que a gente vai estar se preparando nesse mês todo, até o início da competição, para estar no melhor nível possível para enfrentá-los igual para igual. Daniel, pela experiência que você tem aqui em São Paulo, você já viu um bloco de campeonato dos paulistas, quais você acha que são as principais dificuldades do São Bernardo? Por que as pedreiras é que vai encarar pela frente esse erro? Nós temos todas as dificuldades. Assim como a equipe de gana tem, nós temos todos, todo mundo vai disputar de igual para igual esse campeonato. Esse campeonato, ele sempre, todo ano ele prova uma surpresa, ele tem uma surpresa. Então, sempre que o time do interior chega, para os grandes é difícil, imagine para nós, a gente sabe disso daí. Então, o que nós temos que estar focado é nos preparar melhor que eles. Às vezes não podemos deixar que eles sejam melhor que nós. Então, a gente tem que não ser melhor que todo mundo, mas também não ser pior. Procurar a igualdade e buscar cada jogo, eu acho que superar, superar essas equipes, porque a gente sabe que há uma igualdade de preparação, uma igualdade de equipes, mas só que o que vai decidir quem é melhor em campeões é os 90 minutos. E para isso daí, financeira, financeira, a cota é igual. Então, a gente vai procurar, acho que, nesse tempo hábito que a gente tem aí de preparação, poder sair na frente ou se preparar um pouquinho melhor. Então, a dificuldade não vai ser esse ou aquele time, ou ser todos. E dessa maneira, a gente saber que todos podem ser difíceis, a gente pode estar saindo na frente. no grupo, você já conhece alguém, já trabalhou com alguns que eu conheço? No grupo, no grupo, tem alguns jogadores que eu conheço que eu já trabalhei junto, outros que eu já joguei contra. Então, a gente sabe que nós estamos falando uma equipe muito forte, mas que isso daí tem que se transformar nos 80 minutos durante a competição. Tem um dado interessante, curioso, o Castanho e o Tijaú também, não é? Tijaú. O Cristiano Castanho é de Tijaú e o Pedro Marques é de Tijaú. Será que a saga será já o esse? Presidente, uma última pergunta para você em relação à contratação. Qual que é a prioridade com todos esses jogadores que você já trouxe e ainda está negociando com alguns, mas qual que é a grande prioridade para o São Bernardo ou jogadores que são? Qual posição? Então, deixa eu te dizer de forma concreta, nós trouxemos jogadores prioritariamente para todas as posições. Nós trouxemos um goleiro que vai disputar com o seu jogo. Isso é tudo melhor. Nós trouxemos dois laterais direitos, nós trouxemos três alheiros, nós trouxemos dois laterais esquerdos, nós trouxemos três volantes, nós trouxemos três meias, nós trouxemos dois atacantes. Dois atacantes, não é, Liga? Então, ali, se você for analisar, três atacantes. Se você for analisar, nós trouxemos todas as posições. se você for verificar, nós temos 16 jogadores de um elenco de 28 jogadores, se você for excluir o quarto goleiro e um, na verdade, um sétimo atacante. eu reforcei o elenco, nós montamos um elenco muito forte. E os jogadores da casa, nós temos uma dupla de zaga que está vindo muito bem, está vindo muito bem. Nós trouxemos os nossos volantes, nós estamos aí, o Zé Forte, que está no processo de recuperação de uma lesão. A priori, deverá ter que trabalhar com o Bolo de Janeiro, a priori, essa é a expectativa, mas, nós temos que verificar como é que vai estar na hora que receber de fato alta e tal. Mas, nós temos um grupo de volantes também muito competentes, nós temos um Badir que está no momento da carreira dele muito boa, esse ano, o ano com o Badir foi fantástico, eu acho que foi o grande pião do time, o grande carregador de pião do time desse tipo, que chegou a ver que não costou, depois fez um brasileiro também fantástico, foi talvez o único jogador do time do Santo André, foi o único jogador, honrou a camisa do Santo André e honrou o Mônio São Bernardo, e a fase dos nossos atacantes excelentes, Joga Costa titular da Bahia, Ricardinho fez um excelente paulistão, um excelente brasileiro, O problema do Diogo Acosta já está resolvido? O problema do Diogo Acosta não está resolvido faz tempo, o Jard daqui vai ser um jogo, mas já está repassionado com esse tempo, e o está pronto, está com o ser de jogo, é um menino que também estourou o futebol, muita gente atrás do Diogo Acosta querendo comprar o Diogo, um menino de 21 anos, titular no time da Série D, fez gols atacam o pau, fez um final de paulista muito bom, metendo dois gols no palmeiras, em pleno comercial e tal, então assim, o time vem bem, o elenco é muito forte, não é um time forte, é um elenco forte, vocês têm acompanhado os treinamentos dentro do campo, vocês veem a moçada andando, o Fernando Guayano é o cara que o Daniel estava comentando, é o cara um homem que já aprovou tudo, é um cara que conquistou muito pessoalmente, inclusive financeiramente, jogou em times de ponta, já participou de grandes negociações, foi vendido para fora e tal, e trabalhando que nem tinha 18 anos, puxando o filho, puxando o filho, Samuel que acaba de vir do fora do Brasil, do grande clube, do Braga e tal, puxando o filho, tem o Daniel que chegou e vai comer bola, então nós temos um grupo que dentro de campo é muito legal, fora de campo é muito legal, um grupo de vencedores, então, em virtude disso, eu acredito muito nesse grupo, estou muito confiante, vamos trabalhar, agora é trabalho, 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 e se Deus quiser, até o final desse ciclo aí, a gente está comemorando o grande Paulo Estrela. Os jogadores mais jovens, principalmente ao Bacó, eles procuram conversar com o senhor, nos seus dias, para não se desembarcar com a carreira, para não ter se mais um chão, tem uma conversa em torno disso? Nós somos muito presentes, nós somos, eu não sei se isso é diferente do futebol também, até pagar salário é diferente, nunca vi isso, para mim, salário é um negócio sagrado, pague, eu não fui mais além da obrigação, eu trabalhei a semana inteira, eu quero receber, eu tenho minhas contas, tenho, então, mas a gente é muito presente, primeiramente, o técnico, o Luciano tem esse perfil de trocar ideia, o Marco, mesma coisa, o professor Zan, o Edson Buar, tem esse perfil, o Edgar, é muito presente, no campo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, todo o pagamento, a gente senta, troca uma ideia, avalia, como é que você está indo, como é que você não está indo, o que é isso, o que está acontecendo, nós temos psicólogo, a Anaí, psicóloga do São Paulo, agora, definicionalmente, deixou o São Paulo para ficar só conosco, muito presente, no dia a dia, eu, inclusive, que está com problema, o Edgar sentou, o técnico sentou, traz o cara para falar comigo também, até porque, você precisa estar trabalhando muito a cabeça do jogador, e dar a ele um bom ambiente, dar ao jogador um bom ambiente, cuidar da família do jogador também, saber como é que está, como é que não está, se está com dificuldade, às vezes, o cara está, nós chegamos a chamar, a esposa agora, no Paulistão, chamamos as esposas dos jogadores, vamos trocar uma ideia, olha, o cara está ali, focado, pressionado e tal, teve algum problema, não passa para ele, não vai te ajudar em nada, fala para a gente que não vamos te ajudar a resolver, porque, às vezes, o cara está lá e tal, dentro do alojamento, dentro da concentração, vai para o jogo amanhã, se ele não estiver 100% focado, e nós, no São Bernardo, cuidamos, na medida que a gente sabe do problema, que a gente visualiza o problema, a gente busca jogar, conversar e tal, até porque estamos todos no mesmo barco, jogador, comissão técnica, diretoria, imprensa, torcida, e se nós não cuidarmos desses detalhes, para poder matar o cara, e o cara deixar de conduzir, atrapalhar o time, e aí vai, então, a gente, no São Bernardo, nós temos esse arco. Presidente, será que esse é o fator que faz a diferença do São Bernardo? Deixa eu dizer uma coisa, a gente tem feito, clube, eu digo. Eu tenho certeza que a gente tem feito futebol diferente, mas também, ao mesmo tempo, nós temos uma preocupação, o São Bernardo nunca ganhou nada, só foi campeão paulista da Série A2, o São Bernardo precisa mostrar para si mesmo, e para a cidade, e para a torcida, e para a imprensa, que vai fazer o bom paulistão, nós precisamos conquistar ainda essa vaga na Copa do Brasil, no Brasileiro, nós precisamos ter uma Copa do Brasil, o que será disso? Será uma vaga perdida? Nós temos que correr, vamos tentar trabalhar legal isso, e estamos montando um grupo justamente para que queira, que precise, porque aquele cara que também não está nem aí com nada, isso é que mata qualquer tipo de time também, qualquer tipo de equipe, seja ela do que for, se dentro do teu ambiente de trabalho, três trabalham muito, três não fazem a disputa a mente, a produtividade daquele ambiente ela é baixa, agora, se você tem seis negrinhos comprometidos ali, e que vão, e que disputam a bola com a cabeça, entram na dividida com a cabeça para ganhar aquela bola, eu nunca vi um time desse perder, eu nunca vi um time desse perder, às vezes eu vi time medíocre vencer, por conta do compromisso, do foco e tal, então eu acho que assim, é uma série de fatores, eu acho que o São Bernardo, ele tem tido vitórias nesse curto período de vida, porque ele tem sido abençoado um dos grupos que ele monta, acho que isso é competência de quem monta, o São Bernardo olha muito isso, por isso que eu destaco muito o trabalho desse menino, o Rodrigo, é um menino que tem feito a diferença no montar, a gente antes de saber, estava comentando com o Daniel hoje, eu já demiti gente, que era titular do tipo, porque o cara fora de campo era impossível, era um cara que não escritava os colegas, não escritava ninguém, então demitimos o cara, você é louco, eu sou louco, eu quero gente compromissada, eu quero um bom ambiente, eu quero gente unida, gente assim pode me tirar, depois da quinta partida, de cinco derrotas, para ser vitorioso, agora amiguinho seu, eu entro no campo, já acho que, eu sou melhor que ele, porque ele tem que correr para mim, e eu pensar, para, você não chega a lugar nenhum, ele também não chega, e aí eu acho que nós, e está fora de São Bernardo, gente aqui no São Bernardo, senhores, dado esse calor danado, vamos encerrar por aqui, eu queria te pedir, se puder, voltar de novo a camisa, o diário que chegou tarde, se ele puder, tirar uma foto consigo, para a atribuir mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir.